Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Tudo bem com vocês? Bem, vamos começar uma semana abençoada, né gente? Maravilhosa! E para nós termos uma semana abençoada mais ainda, vamos fazer uma economia doméstica aqui no nosso canal, que é um sabão alvejante tiramanchas. Fiz um em barras na semana passada e hoje eu vou fazer em líquido. Vai dar uns 7 litros mais ou menos. Maravilhoso! Vocês vão amar para lavar essas camisetas brancas, jaleco, uniformes de criança. Maravilhoso! Já tem um no canal, diferente desse de hoje, tá ok? Você que está me visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e que Deus esteja com você e sua família. Se você gostar, fique mais vezes conosco, tá ok? E vamos lá pessoal, para os nossos ingredientes, para esse sabão líquido maravilhoso! Pessoal, para a gente fazer esse sabão de hoje, olha só, vou precisar de uma barra de sabão industrializada de coco, tá? Eu vou fazer tudo branquinho, tá ok? De coco e um sabonete, qualquer sabonete, tá gente? Que vocês tenham aí de 90 gramas. Vou usar esse aqui. Então, esse aqui eu vou ralar, tá? Vou usar também nessa receita uma oxigenada, volume 40. Custou R$ 1,00, gente. Esse aqui baratinho também. Três colheres cheias de bicarbonato de sódio. Um detergente. Esse detergente eu já tenho no canal. Eu fiz ele no canal há um tempo atrás. Tá aí. Vocês já podem conferir a receita aí no canal. Vou precisar também, olha gente, 150 ml de amaciante. Qualquer amaciante que vocês tenham, tá? Vou usar também nessa receita um litro de água fervendo para dissolver aquele sabonete e aquele sabão de coco, tá gente? E no final dessa receita eu vou precisar mais ou menos de uns 5 litros de água, temperatura ambiente, tá gente? Para dissolver tudo isso aqui. Vamos lá? Eu vou dar início na nossa receita ralando isso aqui, tá? Vamos sofrer um pouquinho no início da semana, né? Para tirar tudo o que a gente comeu aí no final de semana. Olha pessoal, já ralei, tá? Já ralei todinho aqui. Agora eu vou levar para dissolver, tá? Vamos lá? Ó, nossa água já está pulando aqui, né? Agora vamos colocar aqui dentro. Ele é rapidinho para dissolver, viu? Vou dissolver o meu aqui. E mostrar para vocês, para a gente já colocar os outros ingredientes e acabar. É uma receita muito rápida, viu gente? Olha pessoal, já dissolveu, tá vendo? Juntou uma espumeira aqui, mas está tudo certo. Vamos colocar aqui nessa bacia. Pessoal, agora depois de dissolvidinho, ó. Vamos colocar agora as nossas três colheres de bicarbonato de sódio. Uma, duas, três. Três colheres. Ficou super cremoso, olha. Colocar tudo nosso detergente aqui. Esse sabão alvejante, gente, uma pessoa viu no canal, aquele sabão tira manchas alvejante da semana passada e pediu para que eu fizesse, apesar de eu já ter um aí no canal. Mas vamos atender, né gente? Pedidos aí para quem não mexe com o solo. Foi Maria Helena de Souza de Ipiracanjuba, aqui do estado de Goiás. Vamos colocar aqui já, ó, o nosso amaciante. Esse amaciante tem um cheirinho bom e ele é barato. Amaciante. Agora eu vou colocar aqui a nossa oxigenada. Oxigenada é ótimo para clarear pelo, né? E para clarear roupa também, tá? A gente faz muito... Faz muito sabão usando oxigenada. Ó, depois de tudo dissolvido, já vamos começar a acrescentar água. Olha para vocês verem como é fácil fazer esse alvejante aqui. Agora eu vou começar a acrescentar água. Agora eu vou começar a acrescentar água. Ó, não, pessoal, eu já coloquei aqui 5 litros de água. O mais um é que foi da água fervendo, 6 litros. Tá? Vai ficar potente. Vou colocar também aqui, gente, uma colher de sal, tá? O sal, vocês sabem, que é um limpador natural, né? Depois eu vou deixar descansar aqui. Colher de sal aqui também, ó. Sal de cozinha. E vou deixar essa mistura descansar e volto mais tarde mostrando para vocês como é que tá, tá bom? E aí, pessoal, vamos olhar aqui como é que tá? Olha, só ficou duro, né? Ó. Agora vamos desmanchar esse aqui todinho e colocar mais água, tá? Eu vou desmanchar tudo isso aqui com um mixer, tá, gente? Vocês podem desmanchar aí com uma batedeira, ou então, na mão mesmo, tá? Mais um litro de água. E mais um litro de água. Aqui ao todo, gente, tem 5, 8 litros de água, tá? Ainda tá bem consistente, olha. Ainda vai mais água aqui. Só que a minha vasilha não vai dar, não. Eu vou deixar o meu com 8 litros de água. E vocês, faço de vocês aí, até a consistência desejada, tá bom, gente? Vou deixar o meu aqui só com 8 litros de água. Bom, pessoal, o meu eu vou deixar com 8 litros de água. O de vocês, vocês podem fazer da consistência desejada de vocês, tá ok, gente? Agora, vamos fazer um testezinho da espuma com vocês, tá? Aqui eu tenho um pouco de água. E aqui, pessoal, eu tenho uma camiseta, olha, toda manchada, ó. Manchada, tá? Manchada de base. Que eu vou colocar aqui. E vou pegar um pouco do nosso tira-manchas. Vou colocar aqui. Como a gente não pode desperdiçar nada, né? E o nosso leila aqui é economia, né, gente? Então, vamos lá. Olha aqui. Já não tem mais mancha, olha. Olha aqui, só dei uma esfregadinha, olha. Olha aqui. Nossa, ficou lindo. Aqui tem mais uma mancha, ó. Olha. Que coisa mais linda. Agora eu vou deixar ele aqui mais um pouquinho. Mas já saiu quase toda mancha, ó. Vou deixar mais um pouquinho aqui só pra retirar tudo. Fica aí minha dica de hoje pra vocês, tá? Maravilhoso esse sabão tira-manchas. E aí, meus amigos? Gostaram da nossa dica de hoje? Olha que coisa mais maravilhosa. Olha aqui. Ó. Não separa. Não separa. Top de linha demais. Espero que vocês tenham gostado desse tira-manchas branqueador líquido. Fizemos o Embarra essa semana e hoje nós fizemos juntas aqui no canal esse tira-manchas líquido. Maravilhoso. Você que me fez uma visita hoje, gostou dessa receita? Deixa aquele joinha pra nós que a gente vai adorar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Faça parte dessa família. Venha toda semana fazer uma nova economia doméstica. Tá ok? Pessoal, próxima receita da semana, um sabão glicerinado usando leite de coco. Vamos usar um litro de leite de coco pra fazer um sabão glicerinado. Vai ser fantástico. Espero que vocês estejam comigo na próxima receita. Tá ok? E você, meus inscritos, um beijo a cada um de vocês. Fica com Deus você e a sua família. Até a próxima receita. Tchau!